Vou assistir um show do Satanás ou um show do Pato? Eu vou assistir um show do Satanás. O Vavá Silva mandou. Por isso que ele disse que tu vai pro fogo do inferno. Eu vou assistir o Satanás. E outra coisa, eu quero que... O Lucas Santos pergunta, quanto tempo faz que o Kenny não entra em campo? Ah, eu não sei. Não, há muito tempo. Eu acho que ele não falou em futebol. Bom, se ele quiser testar... Não vale. Se ele quiser testar... Se ele quiser testar... Ouvinte é tudo pra nós. E ficar de quatro pé... Oh, não, o que é isso? Ele fica de quatro pé... Epa! Quatro pé. Daqui a pouco, o Celso... Daqui a pouco, o Keninho explode com o Gesiel. Ele tá achando que o Kenny já tá com pouca tolerância contigo. Um abraço pro Pelé. Ele é segurança e trabalha no hotel onde o Grêmio ficava sempre. Naquela parceria ali, né? E ontem eu encontrei ele na Cidade Baixa e me chamou. E aí lembrou de um episódio que... Quando eu fui... Pra o Cristiano, o sogro dele, lá de Santana do Livramento, queria um autógrafo, uma dedicatória, ele assinatura os jogadores do Grêmio na camisa do Grêmio. E eu fui lá. E o Renato tava chegando. E o Renato reclamou pra eles. Ah, tem um cara lá pegando autógrafos, enfim. E aí eu já tinha ido embora. Saí, fui embora. E ele disse... Ah, tu saiu sem reclamar nem nada? Não, eu já tinha pego alguns autógrafos, Júnior. E aí ele falou... Ah, eu lembro que o Renato disse... Disseram pro Renato que era tu... E aí ele disse... Não, não é o Dalpsol, porque eu era gordo, né? Porque eu era setorista do Grêmio e o Renato era técnico, antigamente. Então, como eu tava magro, ele não me reconheceu. Já com cabelo branco, não tinha cabelo branco. Era super gordo. E aí o Renato mandou pedir desculpas aí, porque ele não tinha me reconhecido, né? Tu era gordo, Dalpsol? Era mais fortinho, assim. Tinha uma protuberância abdominal um pouco maior. Então tu poderia... Tipo tu agora pançudo, assim? Não, não, não. Não, eu me levanto aqui e faço o seguinte. Faço uma experiência com todos vocês aí. Saí correndo, né? O cara que é mais elegante, assim, na cintura que tem aqui, sou eu. Ah, eu acredito. É? Eu acredito. Não tem esse negócio, não. É que a minha principal... Minha principal parte física, né? Ela não é a cintura. Até porque eu vou te dizer o seguinte, cara. O Daniel tá pedindo pra tu cantar, já que tu tá na... Eu sou muito moderado. Eu sou muito moderado na alimentação, não, Dalpsol. Eu, por exemplo, não janto. Não tem esse negócio de janta. Ficar comendo à noite, essa coisa toda. Não tem isso aí. Então... Mas tu não janta porque tu não quer ou porque a patroa não resolveu que não vai fazer janta? Não, porque eu não quero. Porque eu não quero. Se eu quisesse, eu mandava ela fazer, tem que fazer. Que... Não dá! É mentira! Não é mentira. Isso é mentira. Não, isso é mentira. Isso é mentira. É mentira. Eu, às vezes, também... Ela não é tua empregada. Eu chego em casa... Olha como é que eu chego em casa todo dia, Dalpsol. Aqui, ó. Eu chego em casa e faço assim, ó. Aqui, ó. Hoje, hoje, quem vai lavar a louça vai ser eu. Quem vai arrumar a cama vai ser eu. Quem vai limpar a cozinha inteirinha vai ser eu. Quem vai pendurar a roupa, quem vai guardar a roupa vai ser eu também. E eu quero ver se tu não vai estar deitada, tranquila, na cama, com tudo feito aqui dentro de casa. Porque quem manda nessa casa sou eu. Isso lembrou aquele... Quem manda no meu batalhão sou eu! É por aí. Não vai te meter no meu batalhão. É bem por aí. Não tem essa... Quem manda naquela casa sou eu. Não tem essa conversa. Olha o que o Vinícius Araújo coloca, OPC. A Maju foi vista em Balneário Camboriú. Será que tá com o pato? Exatamente o que ele tá ensinando. Deu pro Keninho. É outro idiota. É outro idiota. A Maju, a Maju, a Maju com o pato. Imagina tu perdendo a Maju com o pato aí. Ah, não, não, não. Vem cá, tia. Não quero que fale em pato. Esse cara é um idiota, um repelente. Que cara? Um cara nojente. Entende? Repelente, repelente. Craque pra ti. Craque pra ti. Leva ele pra casa pra ti. Leva ele pra casa porque tu gosta dele. Tu adora ele. Leva ele pra casa. Oi, diga, PC. O professor Roger tá perguntando aqui por que o Ken, apesar de esbelto, tem essa cara de bolacha Maria. Não pode ler recado assim. Não fala do blá blá blá. Ah, perdão. E o Thalesson Beres... Não fala do blá blá blá. Não, não. Eu vou te deixar mal. Achei forte. Se tu... Não, se tu... Se tu... O Ken... Não, se tu lendo. Não, se tu lendo. Não, se tu lendo. Não, se tu lendo. Não, pode falar do pachão. PC, se tu ler qualquer recado mais... Eu tô falando sério. Qualquer recado mais ofensivo, eu vou ter de deixar mal, PC. Vou ter de deixar mal. Não, pode falar do pachão. O Thalesson Beres diz que o Ken ficou lindo com essa camisa rosa. Eu leio todos os recados. Eu não vejo mal em nenhum. Primeiro lugar, não é rosa. Primeiro lugar, não é rosa. Primeiro lugar, não é rosa. Se fosse, não teria problema algum. É, não teria problema. Mas não é rosa, pô. Tá, calma. O cara que disse isso aí tá cego. Então, mas tá muito nervoso, Keninho. O idiota que tá cego. Aqui, o Gilson Galina adora o Ken e o...